Se fosse pra falar de um grande amor Falaria de Jesus, o meu Senhor Que aos poucos foi até o fim por mim Lá na cruz, suportando tanta dor Já cansado de andar pela cidade Carregando a sua pesada cruz Eu jamais vi tão grande amor Pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro Santo, Imaculado Sem mancha e sem pecado Estás no céu a interceder por mim És o alfa, o ômega, princípio e fim Cordeiro Santo, Imaculado Sem mancha e sem pecado Sem mancha e sem pecado Como ser humano Jesus sente o sede Mas como Deus, Ele é a água da vida Como ser humano Jesus sente o fome Mas como Deus, Ele é o pão da vida Como o homem Jesus era o Cordeiro Mas como Deus, Ele é o leão Eu jamais vi tão grande amor Pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro Santo, Imaculado Cordeiro Santo, Imaculado Sem mancha e sem pecado Estás no céu a interceder por mim És o alfa, o ômega, princípio e fim Aleluias, glória a Deus Amados queridos do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa Que o Senhor te abençoe, te guarde Que o Senhor te proteja E realize tudo o que o seu coração deseja A paz do Senhor Jesus Pastora Joa Sanete, a paz do Senhor Jesus A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor, povo de Deus Família, pão da vida Que Deus lhe abençoa mais e mais E que cada dia nós sejamos grato A esse Pai maravilhoso Amém Deus abençoe a cada um de vocês Em nome de Jesus A nossa oração da manhã de hoje É uma oração especial, nesse dia muito especial Devemos comemorar a Sexta-feira Santa É uma lembrança mais forte Para nós cristãos, seguidores, discípulos de Jesus Eu, a pastora, todos vocês Ovelhinhas do Senhor Jesus Nós devemos aproveitar cada data Para comemorarmos da forma correta A Páscoa não é a distribuição de ovos de Páscoa A Páscoa é para lembrar Que o corpo do Cordeiro de Deus nos é oferecido Aleluia O pão representa no seu corpo O vinho representa no seu sangue Mas o mais importante de tudo isso É lembrarmos Do sacrifício de Jesus Cristo Dois símbolos muito fortes Esses dois símbolos, pastora Jossaneta Eles estão no meio de grandes feitos Da manjedoura, quando Jesus Cristo nasce Até a cruz, quando Ele é crucificado Nessa trajetória Da manjedoura Até a cruz Nós temos dois símbolos de humildade O Filho de Deus O Cordeiro de Deus Deixa o seu trono de glória E vem morrer Na cruz do Calvário Aleluia Para nos perdoar os pecados Para nos tirar da morte E nos dar a vida Para nos tirar das trevas E nos dar a sua maravilhosa luz Até a cruz Jesus fez milagres e maravilhas Ressuscitou Curou Pregou o Evangelho Ensinou as pessoas Como verdadeiramente amar E nós não podemos esquecer disso Porque isso é algo muito forte Em nossas vidas Deus, Ele nos ama Não pelo que nós fazemos Não há absolutamente nada Que possamos fazer Para que o Senhor nos ame mais E nada que deixemos de fazer Aleluia Para que o Senhor nos ame menos Este é um amor incondicional Um amor único Porque Deus é amor Antes que o mundo existisse Deus já nos amava Como já vimos Deus ama a todos Se preocupa conosco Tem uma imensa bondade Em seu coração Verdade E isso se explica A todas as pessoas E também quer dizer Que o Senhor é bom Para com todos Por isso que o sol Se levanta sobre os maus E sobre os bons E a chuva cai Sobre justos e injustos Mas a revelação suprema E a manifestação total Do amor de Deus por nós É Jesus Cristo Portanto O sacrifício de Jesus É o efeito do amor de Deus Por todos Porque essa é a maior prova Do imenso amor de Deus Não foi a partir da crucificação Que Jesus começou a nos amar Ele nos ama Desde o início Da eternidade Seu amor Ele é infinito Ele é incondicional Algo interessante Também podemos perceber É que o amor de Deus Faz parte da essência dele Está acima De todos os outros Atributos Por exemplo O amor Não é mais bondoso Amoroso Que justo O propósito E o desejo de Deus É que nós sentimos O amor dele Através de um sacrifício Através de um sofrimento E o mais importante É que o amor de Deus Não muda Deus nunca vai mudar Em relação a nós Porque Deus Ele tem prazer Em dizer que nos ama É um Deus que declara O seu amor Todos os dias Todos os instantes Com a sua mão estendida Para dizer que nos ama Para dizer que mandou Seu filho Porque o amor de Deus É a maior força que existe Ele é incomparável Ilimitado E pode quebrar qualquer barreira Esse amor tem o poder De transformar qualquer situação De mudar até o coração Mais endurecido Foi o amor de Deus Que originou o plano da salvação E sem esse amor Jesus nunca teria morrido Na cruz Para nos resgatar Do poder do pecado E da morte Somos gratos Todos os dias E louvamos a Deus Pelo seu sublime Perfeito amor Romanos 8 Versículos 38 e 39 Amor Pois estou convencido De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem demônios Nem o presente Nem o futuro Nem qualquer poderes Nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra coisa Na criação Será capaz De nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Louvado seja o nome do Senhor Maior e mais intenso O amor do mundo Nada pode nos separar Deste amor Louvado seja o nome do Senhor Nada pode nos tirar Os gemidos de Jesus Cristo Na cruz Para nos salvar João 3,16 É o versículo Máter Da Bíblia Sagrada Porque Deus Tanto amou o mundo Que deu o seu Filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Salmo 136 Versículo 1 Dei graças ao Senhor Porque Ele é bom O seu amor Dura para sempre O amor de Deus Dura para sempre Que bom Jesus Que maravilha Será que daria hoje Para você Nesta oração especial Neste dia Dizer Deus Eu agradeço Eu agradeço Por cada chicotada Que Jesus levou Do Azorrague Romano Eu agradeço Deus Por cada gota Do seu sangue Derramado O constrangimento De Jesus Cristo Caminhando Nas ruas De Jerusalém A cidade santa Escolhida por Deus Caminhando Em meio A tantas pessoas Olhando E vendo ali O Filho de Deus O Rei da Glória Aleluia Trazendo a sua cruz E cada passo Que Ele dava Cada gota Do seu sangue Em direção ao Gógota Era para dizer Eu amo vocês Aleluia A palavra de Deus Diz Se Deus nos deu Jesus Cristo Quando éramos ainda Pecadores Não nos dará muito mais Estando nós com Ele Amados de Deus Que nesse dia Você possa sentir O amor de Deus Vendo as cenas De Jesus Na manjedoura E na cruz do Calvário Aleluia Símbolos Da sua humildade Símbolos De como Ele Se entregou Por nós Que estas cenas Sejam fortes Aleluia O suficiente Para mexer Com você Mexer Com o seu coração Você que está Aflito Está cansado Está oprimido Você que tem sentido O abandono Você que tem passado Por um processo Difícil na sua vida Em qualquer área Na saúde Na vida sentimental Na vida financeira Na vida familiar Receba hoje Essa demonstração De amor De um Deus Que jamais deixará De olhar para você Hoje Nós queremos dizer Para você Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Te ama De uma maneira Inexplicável E esse amor Está expresso Na cruz E na manjedoura Está expresso Quando Jesus Diz para o Pai Pai Perdoai Porque eles não sabem O que fazem Está expresso Quando Jesus Diz Eu vou para o Pai E virei outra vez Para vos buscar Para que onde eu estiver Estejais Vós comigo Que a agonia Que a agonia da cruz Possa falar O seu coração Que Jesus Cristo Na cruz Possa trazer Uma mensagem De amor A você Meu amado irmão Minha querida irmã Aleluia Nossas ovelhinhas Que Deus Que Deus Que Deus nos deu Para tomar De conta Sinta hoje O amor De Deus Expresso Na cruz Expresso Na manjedoura Que na agonia De Jesus Cristo Você possa sentir O grande amor De Deus E nós vamos Orar agora E nessa oração Vamos dizer Santo Pai Eterno Deus Sabemos Pai Que não somos Merecedores Não Não somos Da cruz De Jesus Cristo Das dores Sofridas Na Fortaleza Antônia Nas ruas De Jerusalém No Gógota Sabemos Pai Que não somos Merecedores Deste constrangimento Pelo qual Passou Teu Filho Deus Mas Pai Hoje nós queremos Agradecer Com os nossos Corações Cheios de gratidão Porque o Senhor Nos amou De uma forma Extraordinária Pai querido Deus amado O Senhor Trouxe para todos Nós Senhor Esta mensagem Esta mensagem De amor Expressa na cruz Na dor de Jesus No amor Dele Por cada um De nós E nós queremos Agradecer Deus Porque o véu Do templo Foi rasgado Porque Deus Através do Seu sofrimento O sofrimento Do Seu Filho Nos colocou Nos colocou Definitivamente No santo Dos santos E nós queremos Hoje pedir perdão Pelos nossos pecados Porque as vezes Não compreendemos O tamanho Do sacrifício De Jesus Cristo Mas Deus Tu sabes Que nós somos Fraquinhos Mas nós Te amamos O Senhor Sabe Deus O Senhor Sabe Do quanto Amamos o Senhor E compreendemos Perfeitamente Este sacrifício De Jesus Cristo Em meio A tanta dor Senhor Obrigado Pai Obrigado Por tudo Que o Senhor Fez Faz E continuará Fazendo Porque o Teu Amor É grande Por cada um De nós Louvamos O Teu nome Paizinho querido Deus amado E agradecemos Por todo Este sangue Derramado Por cada um De nós Obrigado Senhor Louvado Seja Eternamente O Santo E Poderoso Nome Do Senhor Jesus Cristo Jamais Esqueceremos Que o Senhor Nos faça Lembrar Desse sacrifício Dessa Demonstração De amor Cada vez Que o pecado Se aproximar De nós Que o Senhor Nos faça Entender Senhor Que nós Não pudemos Trair o Seu amor Não pudemos Rejeitar Este amor Nos ajuda A vencermos As tentações Para permanecermos Na Tua presença É isso Que nós pedimos Meu Deus E agradecemos No Santo E Poderoso Nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Paizinho Amém 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 Queridos Uma mensagem Forte Para o meu Para o seu coração Para nós Não esquecermos Deste amor Os seres humanos Demonstram O seu amor Com presentes Nos dias especiais Sabe Com telefonema Com alguma coisa E Deus Demonstra o seu amor Com seu filho Na cruz Mais por o amor É Receba essa declaração De amor de Deus Inscreva-se aqui No canal Por favor Nos ajude Ao canal crescer E levar a palavra De Deus A mais corações Compartilhe essa mensagem Com o maior número De pessoas Que você puder Coloque nos seus grupos De WhatsApp Compartilhe no seu Facebook No seu Twitter Nas suas redes sociais E Deus Lhe recompensará Deus abençoe A todos Em nome de Jesus Com a permissão dele Nos encontramos daqui a pouco No culto do lar Fiquem na paz Deus abençoe Bom dia Beijo no coração Beijo para todos Obrigado por estar conosco Deus abençoe É tempo de conhecer É tempo de amar Meu Espírito Santo